Fala rapaziada, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu sou o Caio Cruz Ariel, analista de Growth e futebol interativo. Hoje a gente vai bater um papo aí super legal sobre nutrição no futebol. É um assunto que acho que todo mundo tem interesse, principalmente aqueles que querem se desenvolver na área. Hoje a gente tem dois convidados aí super especiais, dois feras da nutrição esportiva. Pessoas que sabem muito, que vão agregar muito conhecimento hoje, seja em relação à expertise deles ou seja em relação à própria história. Tenho certeza que vai agregar muito hoje na vez de vocês. Hoje a gente está com a Aline Cipriano. Dá um oi aí para a gente, Aline. Olá. Show de bola. A gente também está com o Nathaniel. Me corrija aí, cara, se eu falei errado. Olá, boa noite. Falou correto. Show. Show de bola. A gente está aí com essas duas feras e a gente vai começar o nosso papo aí sobre nutrição no esporte. Hoje, mais especificamente, a gente vai abordar sobre considerações nutricionais, alimentação e rendimento esportivo. Então, gente, para começar esse bate-papo hoje, Nathaniel, por favor, gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouco da tua história, falasse um pouco do teu background. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Como já disse, meu nome é Nathaniel. Sou graduado em Educação Física, graduado em Nutrição. Tenho mestrado e doutorado em Ciência do Desporto pela Universidade do Traje do Monte do Alto de Portugal. Sobre futebol, trabalhei com futebol entre 2018, início da Série B, até agora, final de setembro de 2021, no Fortaleza Esporte Clube, até o começo do segundo turno, depois daquele jogo lá contra, acho que, o São Paulo, da Copa do Brasil. E também sou professor universitário e trabalho com pesquisas com diversos assuntos relacionados a performance e nutrição. Acho que é sorte. Show, obrigado. Bom, vamos lá, Aline. Pode se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco aí do teu background, do teu histórico. Bora lá, a palavra está com você. Bom, meu nome é Aline Cipriano, sou graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho duas graduações em Nutrição Esportiva, tanto pela Gama Filho, quanto Nutrição Esportiva Funcional, pela VP. Sou antropometrista nível 1 mundial pela ISAC. Fiz um curso de extensão de modulação intestinal, que é onde eu mais atuo atualmente. E comecei no futebol antes de formar. Eu formei em 2010, mas comecei no futebol como estagiária do Cruzeiro Esporte Clube, aqui em Belo Horizonte, em 2009. Estagiei no Atlético Mineiro, em 2010. E quando formei, mais ou menos uns oito meses depois, eu entrei para a equipe profissional do América Futebol Clube, onde eu fiquei durante dois anos e pouco. Saí, depois tive um retorno novamente de 2016 a 2017. E também dei consultorias para o Tom Benz Futebol Clube, onde eu conciliava essas questões. Não era nutricionista de forma direta, eu fazia a grande parte de consultoria mesmo, pelos bastidores. E hoje também dou aula para a extensão do futebol para o futebol interativo. Legal. Muito obrigado, Aline. Bom, pessoal, para quem está aí em casa, já conseguiu observar que hoje o papo vai ser muito bom. A galera sabe muito, a galera tem uma ótima formação e aí uma ótima bagagem. Enfim, estou muito ansioso para o papo que a gente vai bater hoje, tenho certeza que a galera de casa também está. Gente, começando aqui, gostaria de saber o apontamento de vocês sobre rendimento no esporte versus alimentação. O quanto do rendimento do atleta dentro do esporte tem a ver com a alimentação, tem a ver com a dieta que ele faz? Porque muitas vezes o pessoal acha que toda performance se dá por conta do treino. E na verdade a gente sabe que não é assim. Então, gostaria de saber o parecer de vocês a respeito disso, começando aí pela Aline. Vamos lá, Aline. Bom, como a gente fala de nutrição esportiva, a gente tem que pensar que a base da nutrição esportiva, sim, é o esporte. Mas como um coadjuvante nisso vem a alimentação. E a alimentação, eu falo com todos os meus alunos e com todos os meus atletas. Não existe performance sem carboidrato. A gente sabe que hoje existe um grande pavor de carboidratos, principalmente por conta do público leigo e até de alguns nutricionistas clínicos. Mas quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente tem que pensar sempre em carboidratos. Então, não existe low carb no futebol, não existe cetogênica no futebol se eu penso em performance. Então, se eu penso em carboidrato, eu penso basicamente em alimentação. Eu penso em fornecer nutrientes para gerar energia mitocondrial. Eu penso em fornecer nutrientes para melhorar o sistema imunológico. Eu penso em fornecer nutrientes para restaurar os estoques de glicogênio muscular e hepático. Eu penso em fornecer nutrientes para gerar hipertrofia, para gerar todas as adaptações metabólicas que são necessárias de acordo com os mesociclos de treino. E eu penso também em carboidratos bem distribuídos ao longo do dia para fazer a própria modulação do sono. Que é o outro pilar que a gente sempre prega na nutrição esportiva. É o esporte, a nutrição e o descanso ou o reparo. Então, não existe, na verdade, nutrição esportiva sem a base que é o esporte mais a alimentação. Ele tem que andar sempre em conjunto. Excelente. Show de bola. Vai, Nathaniel, o que você acha sobre isso? Dá teu parecer aí. Primeiro, muito obrigado, né, Aline, pelo teu parecer. Tenho certeza que você foi muito bem aí nas palavras, se colocou muito bem. E vamos lá, Nathaniel, agora a bola está contigo. Fica à vontade aí, cara. Vamos lá. Como a Aline bem explicou, e você mesmo falou, o mais importante, sem dúvida, é o treinamento, né? O treinamento é que vai formar esse atleta, mas a gente tem aí a nutrição para ajudar, como a Aline falou, tanto na melhoria de performance como essa recuperação. E para entender isso, existe até uma pirâmide que eu sempre mostro, até mostrei no curso de extensão do futebol interativo, que o mais importante seria o treinamento, né? A resposta desse treinamento, que vai vir aí com a genética, com a questão higiênica, a questão da dieta e da suplementação, né? Junto com os aspectos psicológicos, essa recuperação também vai envolver também a dieta, assim como o Soma, como a Aline falou. Então, a gente tem aí várias variáveis que vai completar em si, formar em si esse atleta, né? E aí, se a gente for ver mais um parâmetro que a ciência fala, o quanto... onde é que é formado esse futebol? O que é que seria esse futebol? O mais importante aí no jogo em si que a gente tem é o componente de skill, né? Que são as habilidades. Até a escola do Barcelona cita isso, que está em torno de 45%. Então, 45% desse jogo vai ser por volta dessas habilidades. Mais ou menos 30% vai ser o aspecto tático, a organização desse time. E mais ou menos aí em torno de 25% vai ser os aspectos físicos, né? Nesses aspectos físicos, aí eu vou ter a preparação física, nós vamos ter a nutrição e a fisiologia, que também vai ajudar nessa preparação física, né? Então, realmente, o futebol, assim como qualquer outra modalidade esportiva, é feito de várias variáveis e que a gente não pode menosprezar nenhuma delas, né? Afinal, a gente cada vez mais aprende agora no Campeonato Brasileiro, que está com a tabela cada vez pior, né? Mais difícil, que tudo faz a diferença. Que a cereja do bolo faz a diferença. Que detalhes fazem a diferença. Então, cada vez mais a nutrição no futebol está crescendo por isso. Porque esses pequenos detalhes pode fazer grande diferença no resultado final. Legal, e inclusive você tocou num ponto muito interessante, que o detalhe faz muita diferença. A gente viu e continua vendo muitos atletas encerrando a carreira muito cedo, porque não tem essa disciplina alimentar que muitas vezes é passada pelo profissional de nutrição, é passada pelo profissional que está ali dentro do clube, auxiliando ele. E eu gostaria agora de falar um pouco com vocês a respeito disso, na questão de até quando a nutrição pode ajudar o atleta a se desenvolver por um período maior. A gente tem exemplo, acho que o maior dos exemplos, não só no futebol, mas no esporte é o Cristiano Ronaldo, que, enfim, além de ter uma carga de treino, que ele não abre mão nem nas férias, ele é um cara que se alimenta adequadamente durante todos os dias. Não tem essa questão da refeição livre, não tem essa questão do, poxa, vou parar um dia, para ele são todos os dias, todas as horas. E o quanto isso impacta na carreira do atleta ao longo prazo, sabe? Tipo assim, ele precisa realmente ter esse foco e não abrir mão para que ele performe de uma maneira mais altiva e durante um tempo maior? Ou, de repente, ele só fazendo ali segunda a sexta, só fazendo ali o mínimo, ele vai conseguir chegar no máximo de performance dele em relação à alimentação. Pode ficar à vontade aí, Netanyahu. Vamos lá. É um assunto bem interessante, né? Mas a gente sabe que o Cristiano realmente é uma exceção em vários parâmetros. Está pegando legal? Está tudo certo? Oi? Está meio errado. Eu acho que está errado. Ah, está certo, tudo bem. Tudo bem, desculpa. Então, a gente sabe que o Cristiano realmente é um sujeito diferenciado, mas como a Aline bem estudou aí na questão, que gosta bem de trabalhar nessa parte de modulação intestinal, a gente acaba que percebe que ele tem razão em alguns aspectos, né? Porque muitas vezes, algum sujeito que começa a ter muitas exceções, essas muitas exceções podem desencadear alguns processos de inflamações intestinais e com isso reduzir a recuperação, aumentar a fadiga e com isso virar um efeito bola de neve, né? É que a gente tem nesse nosso campeonato brasileiro, essa tabela louca, jogo por cima de jogo, né? Mas, por outro lado, a gente também tem a questão da fadiga mental, que pesa muito hoje no futebol, principalmente no Brasil, né? E que seria interessante também esse atleta fazer aí as suas alimentações por questões sociais, de quando sair com sua família ou comer um pouco o que quer, para ele conseguir evitar com que essa fadiga mental venha, para ele conseguir evitar episódios de compulsão, certo? Mas, isso seria mesmo algumas exceções, não frequência. Acaba que algum jogador de futebol tende a ter essas exceções, que era para ser exceções, na verdade, né? Como frequência. E isso acaba que pode realmente reduzir o desempenho esportivo dele, né? E o tempo dele de profissão, né? Que a gente sabe que, teoricamente, é bem curto o tempo do jogador, né? Ele tem um período de, tipo, 15, 18 anos como profissionais, enquanto a maioria dos trabalhadores trabalha, sei lá, 30, 35, 40 anos, os jogadores têm um tempo menor. Então, seria interessante também essa dedicação por mais tempo. Excelente. E aí, Aline, o que você acha? Você tem algum careteiro diferente? Qual que é a tua opinião aí? Na verdade, a gente tem que pensar que, infelizmente, a gente tem duas categorias dentro do próprio futebol esportivo, né? Esse futebol que gera dinheiro. Nós temos o atleta do futebol, que o Cristiano Ronaldo se enquadra muito bem como atleta, e nós temos o jogador de futebol. Aquela pessoa que não teve tanta instrução e ela acredita que, basicamente, só as suas habilidades e não todo um parâmetro que um clube fornece seja necessário para ganhar dinheiro. E a gente sabe que, hoje, é uma minoria que realmente consegue se destacar nesse meio do futebol e ganhar dinheiro e ser bem-sucedido durante muitos anos. Como o Nathaniel falou, é uma carreira muito curta. Se você para para pensar, por mais que comece, hoje, aos 9, 10 anos de idade, geralmente, o jogador, aos 36 anos, dependendo da sua posição, ele já se aposenta. E 36 anos, hoje, no futebol, ele já é considerado um jogador velho. Então, a gente tem que analisar muito bem que, um, ele é atleta. Então, ele depende do corpo físico e mental dele. Dois, a gente tem que pensar que, com excesso de exercício, ou seja, o atleta, ele não está no parâmetro da saúde, mas, sim, ele tem uma produção de radicais livres muito mais aumentadas. Ele pode, ele tem uma desbiose, falando de modulação intestinal, muito mais constante, devido a todas as alterações mecânicas, fisiológicas e de hidratação. Então, a gente tem que pensar que, esse atleta, ele precisa, muito mais do que uma população geral, ser muito disciplinado. Ser muito disciplinado não é ser 100% o tempo inteiro. Ser muito disciplinado é garantir, é fornecer todos os nutrientes necessários, garantir que, realmente, a base da alimentação seja comida de verdade, não produto alimentício, mas que ele tenha, sim, os momentos off com a família, principalmente os pós-jogos, né? Porque, onde a adrenalina está menor, onde eles já começam a acalmar-se, onde eles vão para essa comunhão, seja com os amigos, seja com a família, porque isso também traz um benefício psicológico. E a gente sabe que a psicologia, essa questão mental, ela faz parte da escala, da pirâmide da nutrição esportiva. Então, é de suma importância um atleta ser disciplinado, ele ser frequente, ele ser constante, mas, sim, sempre existem os momentos off, justamente para que haja um equilíbrio orgânico-psicológico para ele. Maravilha. Show de bola, Aline. Um espectador aqui falou, mentoria do zero ao 100, ele soltou aqui o seguinte comentário, a alta performance se dá mais fora de campo do que dentro, devido aos hábitos e comportamentos. E eu acredito que aqui ele tenha falado muito sobre a alimentação. E, bom, através da fala aí da Aline e do Nathaniel, a gente pode entender e compreender que esse cara está certíssimo. Às vezes o cara, ele treina muito, mas se ele não se alimentar de maneira adequada, se ele, como o Nathaniel frisou aí, der muitas escapadas e também, como a Aline frisou, não ter um comprometimento e uma disciplina acima do normal por ser atleta, ele não vai performar 100%, não performando 100%. A chance desse atleta não chegar no seu auge ou parar mais cedo em uma carreira relativamente curta é muito grande. Gente, falando sobre lesão agora, que acho que é um assunto que todo mundo tem dúvida, acho que é um assunto que todo mundo tem um ponto de interrogação imenso na mente, é até onde a nutrição pode ajudar na prevenção das lesões, porque a gente sabe que hoje o esporte não é sinônimo de saúde. Hoje a gente sabe que os atletas vivem numa linha tênue e ali entre a máxima performance que eles podem dar e a lesão, um pouquinho mais, ele já acaba se lesionando, acaba rompendo um osso, um músculo, um tendão, e até onde a nutrição, melhor dizendo, a boa alimentação pode prevenir ele dessas possíveis ruins situações. Começando aí com você, Aline, por favor, fica à vontade, viu? Bom, como a gente sempre vai bater na tecla, a gente não pode ignorar que quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente fala de treino. Então o primeiro preventivo é sempre o treino, é sempre as adaptações ao treino. A nutrição, ela vem como coadjuvante nessa recuperação desse atleta. Recuperação de glicogênio muscular, recuperação da própria musculatura, melhora do líquido sinovial, por exemplo, melhora dessa questão osso-particular. E não menos importante, e eu sempre vou frisar, porque eu falo muito de modulação esportiva, de modulação intestinal no esporte, a gente tem que pensar que não é só comer, a gente não é aquela frase clássica, você é o que você come, você é o que você digere, você é o que você assimila, porque se você come, mas quem se alimenta são bactérias e não você, não adianta nada. Se você come muito produto alimentício e alimenta bactérias, patógenos, que são ruins e que vão causar uma desbiose, vão aumentar seus processos inflamatórios, vão aumentar sua resistência à insulina, vão aumentar o transporte inverso de colesterol, tudo isso tem pior, tem malefícios para esse atleta. Então, a nutrição, eu diria que é em torno de 60 a 40, por quê? Porque os nutrientes estão diretamente relacionados com a reabilitação, seja a reabilitação após cada sessão de treino, intra-treino, porque a gente sabe que no futebol, dependendo do mesociclo, nós temos dois treinos ao dia, e também entre os jogos, porque os nossos atletas, os nossos times de futebol, hoje as nossas equipes, elas jogam dois, três campeonatos ao mesmo tempo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é só o critério do jogo, não é só o critério do treino, é o critério da viagem, do deslocamento, onde esse atleta vai comer, qual é o tipo de alimentação que vai ser fornecida, porque a gente sabe que um tempero no Nordeste é diferente de um tempero do Norte, que é diferente de um tempero do Sudeste, tudo isso influencia na absorção e assimilação desse atleta, e pode sim causar prejuízos no processo absortivo, e com isso é claro, no processo regenerativo desse atleta. Excelente, e aí, Nathaniel, o que você acha sobre, qual que é o teu parecer aí? Perfeito, perfeita a explanação da Aline, acredito hoje que a nutrição, até postei isso ontem no Instagram, de grande valia aí, na questão da prevenção, e na reabilitação de lesões, certo? E uma coisa bem legal também, que às vezes passa despercebido, pela classificação de alguns livros de fisiologia do exercício, a cãibra é classificada como a lesão, certo? Para alguns autores, e a gente vê hoje, ontem mesmo eu estava assistindo um jogo, um jogador assistindo cãibra, acho que com uns 28 minutos, quando se joga aqui no Nordeste, até para os jogadores que jogam no Nordeste, é bem complexo, imagina como um jogador do Sul, vem para o Nordeste, aí que ele sofre mais ainda, e o jogador do exterior também sofre mais ainda. E claro que a gente sabe que, no caso dessa lesão da cãibra, que é classificada por alguns fisiologistas, é uma lesão multifatorial, certo? Mas a nutrição, com suplementações específicas, com minerais, com incentivo a retentores hídricos, pode favorecer a incidência desse tipo de lesões, certo? Claro que muitas vezes tem outros fatores mesmo, de fadigas emocionais, muitos fatores, muitas variáveis envolvidas, mas uma variável importante para isso é a nutrição. A respeito das lesões também, o que a gente pode ver é que muitas lesões são por, por isso fosse repetitivo, por má recuperação, e existe muitos suplementos que podem ajudar, e algumas substâncias, alguns compostos também bioativos, que podem ajudar nessa recuperação tessidual, e se eu tenho uma ferida aberta, assim, no meu braço, e fazer isso aqui, ela vai abrir, certo? Então, se eu curá-la mais rápido, vai ser mais difícil com que essa ferida abra, e o processo de lesão pode ser muitas vezes assim, né? Então, uma coisa também importante que a Aline falou, é que se eu não tenho um ambiente intestinal favorável, se eu tenho uma fadiga, se eu tenho a questão de alterações de exames bioquímicos, inflamatórios nesse atleta elevados, se eu não tenho um ambiente intestinal favorável, vai demorar bem o processo de recuperação desse atleta, e demorando o processo de recuperação desse atleta, possa ser que ele se lesione mais rapidamente, possa ser que ele se demore mais a recuperar, por isso que a gente bate na mesma tecla de uma das primeiras perguntas, da questão da alimentação, do foco, do que a Aline bem falou, dele ser atleta, dele ser atleta 24 horas, dele se alimentar bem 24 horas, claro que com aquele ambiente social que a gente criou, com certeza, mas ele tem que entender que para ele se recuperar, ele tem que estar com o intestino bom, para ter essa absorção, essa assimilação, e essa regeneração textual. Poxa, que legal, bom, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que a importância de um bom nutricionista, de um bom profissional de nutrição dentro do esporte, seja lá no futebol, basquete, vôlei, todos precisam de um bom nutricionista, todos precisam ter uma boa bagagem, um bom conhecimento antes de atuar, porque acredito eu, e isso ficou muito claro para mim, que isso impacta, por exemplo, numa decisão final, num final de campeonato, num jogo que vale título, por exemplo, porque se boas orientações não forem passadas para os atletas, os atletas não têm como deter o conhecimento, e uma vez detendo o conhecimento, colocá-lo em prática, e uma vez colocando o conhecimento em prática, chegando ali no máximo da sua performance, que é o que o próprio atleta quer, e o próprio clube, e o próprio entretenimento futebolístico e dos outros esportes desejam. O Márcio falou aqui, uma pergunta, acho que é bem bacana essa pergunta aqui, Márcio Souza, ele disse, como funciona a relação dos carboidratos sem glúten para os atletas? Isso impacta na performance? O cara vai performar menos por ele não poder ingerir glúten? Como que funciona isso? Como que vocês analisam toda essa questão? Pode começar aí, Nathaniel. Vamos lá. É um assunto bem polêmico, certo? Mas aí vamos responder aqui com o que a ciência fala, como sempre. Se nós formos vermos a questão do glúten na população aqui sul-americana, se eu não me engano, a população argentina é a que mais tem problema com isso. Mas aqui no Brasil a gente vai ter mais ou menos esse número aqui. 1% da população brasileira tem doença celíaca. Olha aí, é um número bem alto. Cerca de 5% tem sensibilidade a glúten. E eu sou um sujeito que faço parte desses 5%, certo? e embora não pareça, eu era ex-atleta, mas agora eu sou atleta novamente. Não de futebol, claro, né? Mas aí eu estou voltando ativo aí, eu sou atleta de Karatê e vou competir agora mesmo, sábado, no Campeonato Cearense. E uma das coisas que mais me fez... Legal, cara. É, vamos sim, vamos tentar o pod aí para vir para o Campeonato Brasileiro. Agora para cima, que faz a ouro, pô. Vamos aí. E uma das coisas que me ajuda muito, tanto de forma empírica como de forma científica, o fato de eu me encaixar nesses 5% dessa população, realmente, eu não chego a restringir o glúten, certo? Mas eu chego realmente a reduzir bem a questão do glúten. E basicamente, em mim e nos atletas que eu trabalhei, que tem essa sensibilidade, a resposta é bem favorável, gente. Tanto a termos de recuperação, quanto em questão de melhor desempenho físico, certo? Então, não tem nenhum problema na questão da utilização desse carboidrato sem glúten, mas eu também acho que não deve ser incentivado essa conduta. Essa conduta, ela só deve ser incentivada pra essa população que eu me enquadro que se encaixa nisso. Essa população, que no meu caso, no meu caso, eu vou ganhar performance quando eu faço essa restrição ou redução de glúten. Certo? complexo complexo a gente atingir a questão calórica de um atleta. Tem atleta que você tem que colocar algum suco calórico durante o dia pra conseguir ele ter uma questão calórica bem legal, porque se tu for ver, se eu for utilizar, sei lá, só batata, arroz, às vezes é complicado a gente conseguir uma meta calórica. Bem complicado, por isso que muitas vezes não pode se incentivar essas condutas pra maioria da população. Maravilha. E aí, Aline, o que você acha? Você acha que impacta na performance? Qual que é o teu parecer aí? Eu sou... Eu acho que eu e o Nathaniel a gente tá... A gente quase que fofocou antes nos bastidores, porque essa é a verdade. Existe sim uma sensibilidade ao glúten não celíaca, uma pequena parcela da população que na verdade não é pequena, porque realmente 5% da população não é pequeno. A gente sabe que hoje o grande problema e a grande causa, o grande gatilho pra essa sensibilidade ao glúten não celíaca é o excesso do consumo de farináceos, principalmente do trigo, e uma má alimentação em conjunto, então o problema não é o trigo de forma direta, é uma má alimentação como um contexto geral que causa essa desbiose intestinal. O glúten é sim uma proteína alergênica, só que é do mesmo jeito que o ovo é uma proteína alergênica, a soja é uma proteína alergênica, o leite é uma proteína alergênica, o amendoim é uma proteína alergênica, que é muito utilizado hoje em dia na pasta de amendoim, então o critério na verdade não é fazer a retirada do glúten pra quem não tem sensibilidade, mas é fazer a redução e a rotatividade de todas as proteínas potencialmente alergênicas para um atleta que já tem um potencial de desbiose que já é mais aumentado e que pode vir sim a ter reações inflamatórias em relação a isso, não necessariamente por hipersensibilidade dele, mas por uma questão da microbiota que tem uma absorção completamente diferente do que ele deveria ter. Então, se a pessoa é celíaca, sim, é exclusão total e por isso que eu sempre incentivo a todo mundo a quando for ofertar um cardápio para os atletas de futebol ofertar o maior número de fontes de carboidratos possíveis porque nós estamos falando aqui de um número maior de atletas e não de um indivíduo apenas. Então, vai ter aquele atleta que vai comer o pão e não vai ter problema? Sim. Como vai ter aquele atleta que vai comer o pão, vai estufar, vai ter enxaqueca, vai ter diarreia, vai reduzir performance? Então, é sempre avaliar os sinais e sintomas, fazer a avaliação bioquímica e sempre avaliar esse atleta caso por caso, porque pode ser que ele não tenha a sensibilidade no início do ano, mas que ele desenvolva ao longo do ano por um critério de talvez um overreaching, um critério de talvez uma alimentação desbalanceada. Então, a gente sempre tem que pensar que a exclusão total é para celíaco, todo mundo deve sim reduzir e rotacionar todas as proteínas alergênicas, inclusive o glúten. Que legal. Maravilha, Lini. Obrigado pelo teu parecer, obrigado também, Nataniel. Gente, acredito eu que vocês têm muita história para contar, acredito eu que vocês já tiveram que passar por muitos desafios bem endossos nessa trajetória profissional de vocês e eu gostaria que vocês citassem aqui para a galera de casa quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram dentro dessa profissão que é muito legal, que abrange muito, que tem bastante impacto no resultado final de toda uma estrutura de todo um clube de todo um atleta gostaria que vocês compartilhassem um pouco da história de vocês e os principais desafios dela podem citar três mais que três enfim podem ficar muito à vontade pode começar e contar para a gente Aline, por favor. Bom, eu sou mulher então infelizmente isso é uma minoria no futebol e a gente sabe que isso tem um impacto muito grande além de ser mulher eu me formei aos 21 anos de idade então a minha carreira no futebol na forma profissional começou com 22 anos de idade ou seja eu era praticamente mais nova do que a grande maioria dos meus atletas do futebol então a minha primeira dificuldade foi realmente impor o meu nível de profissionalismo dentro desse mundo esportivo sendo mulher e sendo bem mais jovem então no início eu brinco que os atletas vinham para brincar comigo era até um pouco mais grosseira no sentido de dar uma resposta mas era para eles colocarem-se no seu lugar e entenderem que ali eles estão falando com Aline profissional e não Aline mulher Aline pessoal exatamente mas eu falo que querendo ou não a minha relação com os jogadores sempre foi muito boa justamente por isso eu já tive jogadores que um exemplo uma coisa que ficou marcada para mim foi quando teve um incidente aéreo da Chapecoense e a grande maioria dos meus atletas no dia seguinte a gente acordou com a notícia e todo mundo se reuniu eu tive atletas que estavam no voo que eu já tinha trabalhado e então os atletas estavam desnorteados a CBF não dava parecer sobre a continuidade ou não do campeonato brasileiro o América já estava já estava na verdade matematicamente ele já estava novamente na série B e um dos meus atletas ele foi para campo com a cabeça totalmente aérea brigou com o técnico na época o técnico expulsou ele do campo e falou vai esfriar a cabeça no vestiário na hora que ele passou ele saiu xingando chutando eu só fiz assim vem cá aí ele não eu tenho que ir para o vestiário eu falei não vai para o vestiário senão você vai fazer merda entra aqui na minha sala senta e respira então a gente tem uma relação também porque o convívio é diário e as pessoas não entendem isso e a gente cria uma empatia um com o outro o profissional nutricionista com o profissional atleta que é que é uma troca e a gente tem que pensar que antes deles serem atletas eles são humanos e a gente ignora muitas vezes isso a gente ignora essas questões e aí ele foi ele sentou desabafou chorou eu falei eu sei eu entendo mas não é assim infelizmente você sendo atleta isso é uma profissão isso é uma profissão você tem que se portar como tal vai para casa respira as coisas vão as coisas não vão melhorar logo de imediato porque isso ainda vai sofrer então isso foi uma coisa que me marcou muito porque a gente tem que pensar e eu sempre falo isso o futebol é um esporte coletivo mas que tem as peculiaridades individuais e a gente não pode esquecer que o indivíduo é uma pessoa e essa pessoa ela tem sentimentos então a gente sempre tem que olhar o atleta como ser humano e não simplesmente como uma máquina de ganhar dinheiro que é o que o clube precisa mas a gente a equipe o convívio diário a gente não pode deixar que isso seja esquecido então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões e é claro as questões boas da vida é dos rachões aos sábados que o goleiro ia para o meio do campo e aí a gente brincava que ele era perna de pau um tentando passar a perna no outro essa confraternização do futebol é muito boa um atleta que porque nas concentrações de BH eu ficava presente e eu ficava na linha da comida olhando prato por prato então eu falava coloca arroz pode colocar salada não vai comer hoje você não come açaí com leite condensado por quê? porque seu percentual está alto então eu era chata nesse sentido com ele e aí teve um que virou para mim e falou assim olha que legal eu nunca vi tem brócolis verde e brócolis branco e era couve-flor então a gente vê que existe também é uma discrepância muito grande porque nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas e a nossa função enquanto nutricionista é também reeducar para tudo isso e como eles tinham intimidade comigo ele falou não, isso é couve-flor é parente do brócolis mas não é brócolis branco então a gente tem esses critérios do dia a dia eu brinco que o problema do futebol é o jogo porque o dia a dia do futebol ele é maravilhoso quase não tem tensão a adrenalina é bem menor e a gente consegue curtir e ver esse atleta progredir muito rápido que eu acho que esse é o fantástico da nutrição esportiva a nutrição esportiva direcionada para um atleta você vê evolução você vê uma melhora da composição você vê uma melhora cardiovascular você vê uma melhora de hipertrofia muito mais rápido do que a gente vê na população geral então você consegue pegar todas as fases e como o futebol brasileiro ele não tem interrupção ele é de fevereiro até dezembro você pega esse atleta em várias fases e vai construindo com ele uma nova base então tem esses casos tem um caso também muito legal que eu trabalhei diretamente com um atleta o Fábio Júnior que todo mundo conhece trabalhou no Cruzeiro na Atlético jogou no Roma e quando eu entrei para a América o Fábio era o capitão e aí todo mundo do meio esportivo falou toma cuidado com o Fábio o Fábio geralmente não escuta muito nutricionista o Fábio geralmente não dá muita importância para a nutrição e o Fábio ia se aposentar dois anos depois e ele atingiu o melhor percentual da vida dele porque ele chegou para mim e falou Aline eu quero comer bem para eu terminar a minha carreira da melhor maneira possível e aí ele melhorou muita composição corporal praticamente não teve lesão nos dois anos seguintes e como tinham os meninos que subiam da base os meninos do Júnior eles pegaram o Fábio para a espelha então foi ótimo para mim porque eu já peguei todos os meninos do Júnior justamente para o critério nutrição então no final do ano os meninos chegavam para mim eu vou sair de férias você faz uma dieta para mim porque eu preciso ganhar massa eu falei graças a Deus a cabeça realmente está mudando e por isso que eu falo que existem atletas do futebol e pode ser que no início ele não fosse esse atleta mas ele se tornou um atleta do futebol por tudo que ele fez por tudo que ele passou e ele passou esses ensinamentos também para frente o que é o mais legal do futebol eu acho que você tocou em óbvio que todos os pontos foram importantes mas dois me chamaram muito a atenção que primeiro foi essa dificuldade que a mulher tem de se ingressar no mercado futebolístico hoje a gente sabe que por mais que o Brasil ele tem um baita potencial em crescer e se desenvolver na modalidade feminina existem ainda algumas peculiaridades que infelizmente acontecem e vem acontecendo e precisam acabar você comentou sobre uma algumas outras profissionais mulheres que estiveram aqui conosco vieram comentando sobre também essa dificuldade essas peculiaridades muitas vezes da pessoa do profissional não saber respeitar e não saber dividir ou às vezes também de um olhar mais crítico de poxa é mulher e sei lá não não seria melhor um homem e a gente aqui do futebol interativo a gente preza muito por essa mudança a gente tem alguns trabalhos muito legais para que essa mudança aconteça para que a gente promove essa mudança para que o futebol hoje seja para todos eu acho que é esse o principal objetivo tanto para a mulher quanto para que o homem atua e de maneira igualitária e para que as duas modalidades também tenham o mesmo peso tanto em campeonatos nacionais como em internacionais eu tenho certeza que isso está acontecendo isso está acontecendo de maneira rápida precisa acontecer porque realmente é uma pauta que precisa ser falada precisa ser batida porque muitas pessoas sofrem com isso a outra que você falou eu acho que é a importância da profissão dentro do esporte mas eu acho que ainda mais do ser ser humano dentro do esporte e aí você falou assim que o profissional ali o jogador de futebol ele não é só um produto ele não é feito só para ganhar dinheiro para que o clube ganhe dinheiro para que o clube renda com ele mas ele também é um ser humano e a partir do momento que você está ali isso você colocou muito bem você tem a relação profissional mas você aprende também a criar laços pessoais e eu acho que o futebol principalmente aqui no Brasil é muita emoção e promove muito isso as pessoas que querem trabalhar com futebol não é só um desejo ao Léo mas é um desejo que vem de uma emoção profunda e você e eu e você que está aí de casa poder ver a Aline falar isso só confirma tudo isso que a gente pensa que é uma honra e um privilégio muito grande poder trabalhar com futebol justamente por conta dessas histórias justamente por conta dessa proximidade que aí você vai entendendo que você não está ali atuando só como profissional mas que você pode ajudar de outras formas porque no fim pessoas precisam de pessoas então essas duas esses dois pontos em particular me chamou sim muita atenção e intensidade aqui da galera de casa também muito obrigado viu Aline por ter compartilhado conosco Nathaniel cara a bola está contigo fala aí um pouco para nós aí das tuas experiências das tuas histórias vai ser o maior prazer do mundo ouvi-lo aí assim como foi a Aline a primeira coisa para falar é o que você acabou de falar e o Carlinha também falou é que devemos sempre enxergar o atleta como ser humano né ele não é uma máquina ele tem suas fraquezas ele tem suas vaidades e os problemas que todos nós temos né mas aí muitas vezes a torcida não enxerga mesmo a gente não enxerga né então isso é bem importante segunda que a primeira coisa que eu vou discordar da Aline até agora foi que ela falou que no jogo é tudo muito tenso isso é verdade é muita adrenalina e essa adrenalina vicia que pelo amor de Deus rapaz a adrenalina do jogo é a coisa mais viciante que se existe mas eu vou discordar só de uma coisa que a Aline falou ela falou que o dia a dia sempre é muito bom mais ou menos às vezes quando a gente passa por uma temporada não muito boa no outro dia acaba que parece que que alguém brigou ou que alguém morreu é todo mundo muito fechado e a gente não pode deixar isso baixar muitas vezes o atleta sei lá perdeu um pênalti fez um contra o time perdeu errou falhou esse atleta vai vir desanimado o grupo vai vir desanimado e tu também tá desanimado não tenho dúvida disso mas tu não pode deixar isso cair tu tem que colocar a bola pra frente e bora 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 porque tu é animado no dia da vitória tu tem que ser animado também no dia da derrota então o futebol funciona um pouquinho com isso às vezes com a campanha com o título com a vitória e com a derrota a derrota às vezes ela ensina quando ela ensina não até vai mas às vezes ela castiga e quando castiga castiga tudo e aí pra você trabalhar o futebol você tem que querer porque nesse campeonato brasileiro agora do ano passado que tinha algumas datas mudando muito breve jogos mudando de tempo dois jogos por semana ou então três campeonatos ao mesmo tempo aí imagina sei lá essa semana nós tivemos o feriado vamos ter quinta-feira terça-feira agora segunda-feira agora o feriado 15 de novembro o futebol não vai ter feriado não não vai ter porque provavelmente pode ter uma viagem pode ter treino pode ter uma recuperação não tem sábado não tem domingo e muitas vezes não é ter sábado não tem domingo é você não conseguir se planejar muitas vezes porque às vezes até tu marcou não domingo vai ser folga e aí o jogo ia ser sei lá quarta-feira mas aí do nada o jogo muda pra terça e domingo tu tinha marcado uma viagem e aí deu ruim então da mesma forma que é gratificante que é viciante tá dentro e e querer essa adrenalina vai ter momentos que vai falar minha nossa senhora minha viagem quebrou meu planejamento quebrou porque mudou a data né então realmente é uma escolha que pra você trabalhar com com futebol e com muitas modalidades esportivas você realmente tem que se dedicar totalmente não tô dizendo que você não consiga ter outro emprego até consegue mas é bem complicado e bem desafiador é porque você vivencia aquilo totalmente mas vivencia também porque te dá prazer a adrenalina te vicia a felicidade o ver o rendimento ver teu trabalho ver que teu trabalho fez a diferença isso aí rapaz é motivador e nada paga acho que só quer falar Aline sobre a sobre a minha observação não eu concordo mas é eu sempre falei que enquanto profissional a gente nunca pode deixar o atleta perceber que a gente também tá sentindo aquilo então a nossa função eu brinco que a nossa função é de educar constantemente educar o atleta que apesar dos intempéries ele tem que cumprir a função apesar do do mau jogo da má classificação do mau resultado ele tem que seguir em frente e terminar o ano como foi proposto então mas a mas é bom o dia a dia do futebol é muito bom e assim ele tocou num ponto muito importante você Nath porque tem que gostar pra trabalhar com futebol tem que gostar o futebol não para e a gente costuma dizer muito isso aqui no futebol interativo o futebol não para nós também não e graças a Deus que hoje tem um caminho pra se trabalhar com futebol porque muitas pessoas amam futebol querem exercer sua expertise seu conhecimento dentro do mercado mas não sabem um caminho e hoje nós como futebol interativo estamos aqui pra te dar esse caminho pra te dar essa trilha pra que você possa alcançar o teu sonho pra que você possa alcançar o teu objetivo que é exercer tua profissão dentro do futebol conhecer uma profissão nova pra adequá-la ao mercado futebolístico e exercê-la também e eu acho que isso é muito legal porque o futebol interativo ele veio dessa dor ele veio da dor de pessoas que queriam trabalhar que amavam futebol que estavam dispostas a entregar tudo pelo futebol mas não sabiam como porque o caminho não era esclarecido e aí existem muitos clubes que de repente o cara na lista de desempenho era o tio do primo do amigo que estava desempregado e aí colocaram lá e sempre foi muito assim e hoje nós temos um caminho no qual todos podem trabalhar no qual todos podem ser um Nathaniel no qual todos podem ser uma Aline e terem ali a sua construção de história e experiências incríveis sejam de derrotas que e aí o Nathaniel citou muito bem que derrotas elas nos ensinam muito ou seja ali na glória seja ali nos dias dourados das vitórias o nutricionista aqui Léo Reis ele fez uma pergunta acho que é muito legal a gente finalizar com essa pergunta e depois a gente vai encerrar o chat aqui e terminar a pauta mas ele perguntou o seguinte em que período fazer perda de peso fazia mesmo durante um campeonato rolando ou em uma fase importante de um campeonato e aí Nathaniel pode começar a responder essa pergunta depois a Aline segue rapaz essa pergunta é uma pergunta muito complexa porque depende de muita coisa certo a primeira depende do que você julga correto você profissional e depende do que o treinador do que a fisiologia pede às vezes você não julga que seja correto mas o treinador fala não mas eu não quero eu quero fulano com 70 quilos você olha mas fulano está com 73 e está legal talvez 72 seja legal você pensa para ti o que às vezes tu pode até dizer tentar argumentar 70 ali não mas o treinador já tem muito o que pensar já tem muito problema tem muita cobrança certo então é bem complexo a forma mais fácil de responder essa pergunta é muito simples pré-temporada certamente na pré-temporada é o momento ideal para tu fazer isso porém vai ter muitos muitos viés o primeiro é o jogador chegou depois da pré-temporada certo então ele não fez a pré-temporada contigo pode ter mudado de treinador e já quer outra comissão já quer um parâmetro diferente estava vindo muito bem com aquele peso e daí ele começou a baixar a performance e o treinador não achou que seria bem viável e aí a gente começa a encaixar a seguinte observação são dois jogos por semana já é bem complexo essa recuperação como é que você vai fazer algum tipo de restrição sabendo que esse atleta está degradado para a próxima partida então realmente é uma situação bem complexa eu vou passar a bola para a Aline se quiser eu posso responder eu posso responder sem problema porque eu já falei da melhor hora que é a mais fácil a parte mais fácil eu já respondi pré-temporada isso é muito simples responder mas se você quiser responder responda que eu faço o complemento aqui mas é bem complexo mesmo se a gente for pensar o Adanel está pertinho se a gente for pensar em mesociclo de treinamento a gente sempre fala na fase pré-preparatória a gente fala na fase justamente de pré-temporada por quê? porque é uma fase em que o atleta vai aumentando o volume ele vai ter mais adaptações cardiovasculares ele ainda não tem que pensar tanto em performance porque não tem jogos então a gente consegue modular muita coisa nessa pré-temporada mas eu sempre ressalto que a gente tem que tomar cuidado é com aquele atleta que na pré-temporada ele chega mais gordinho onde você já não consegue emagrecê-lo tanto e a gente tem que pensar que eu classifico os meus atletas por o atleta profissional que é o primeiro ou seja que ele vai para todos os jogos o atleta profissional que ele é o segundo que ele é o reserva e que ele entra em todos os jogos seja na primeira ou em algum algum segundo tempo o atleta profissional que ele é reserva e ele nunca entra nos jogos e o atleta profissional que não vai para os jogos nós temos quatro modalidades aí o atleta profissional que vai para o jogo ou seja o titular ou o que fica que nunca vai para os jogos ele sempre tem uma treinabilidade mais alta por quê? porque ele joga ele treina então geralmente não é um atleta onde a gente tem tanto problema com o peso assim agora o meu problema é principalmente aquele atleta que ele faz todas as viagens que ele desloca sempre ele está na concentração ou seja ele come uma quantidade muito maior porque na concentração qual que é a obrigatoriedade deles? comer e dormir para realmente repor esse glicogênio muscular e ele treina menos ele treina menos durante a semana porque ele está concentrado ou seja enquanto os outros que ficaram estão treinando e ele não vai para o jogo então ele não tem gasto calórico durante o jogo então esse atleta é o atleta onde a gente tem que tomar muito mais cuidado que esse atleta ganha peso mais fácil e aí sim como é um atleta onde a exigência de performance não é tão grande a gente até consegue modular um pouco as questões calórico e energéticas o grande problema é se tudo muda você muda também por quê? porque a gente tem que pensar que o futebol é o dia a dia como o Nathaniel falou a gente tem uma programação semanal que ela pode mudar a gente tem um atleta que muitas vezes ele não vai chega um técnico novo esse atleta começa a ir para a concentração esse atleta começa a jogar então por isso que o futebol é vivência diária e você só vai saber qual é o melhor momento trabalhando em equipe multidisciplinar ou seja é conversar com o treinador com o fisiologista com o médico com o fisioterapeuta e o nutricionista para que os cinco alinhados falem não nós vamos focar agora então em emagrecer esse atleta que aí ele vai fazer um treino treinos a mais ele vai ter uma restrição um pouco maior de carboidrato em tal momento mas a gente vai usar o nutrient timing para fazer a recuperação adequada desse glicogênio muscular então o futebol é a vivência do dia a dia mas a equipe multidisciplinar sempre muito bem alinhada maravilha gente quanto conhecimento e quanto quanta bagagem vocês disponibilizaram para nós aqui hoje eu tenho certeza que tanto eu como todo mundo que está assistindo foi super alimentado foi super assim conduzido a ser um profissional de peso como vocês estou muito feliz com a participação dos dois histórias excelentes colocações excelentes a respeito de tudo que a gente levantou aqui eu tenho certeza que não só eu estou feliz mas todo mundo que assistiu agora para finalizar bom vamos falar de futebol aqui que por mais que o assunto seja nutrição é sempre bom conversar um pouquinho aí do nosso tão amado tão precioso tão querido muitas vezes por outras tão odiado futebol gente eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre qual é o jogador mais bem preparado seja nutricionalmente ou fisicamente do mundo tirando aí a gente vai tirar dessa lista para ficar um pouquinho difícil Messi Neymar e Cristiano Ronaldo tirando esse pra dar uma complicada aí pra vocês qual jogador vocês acham assim que tem um exímio comprometimento em relação a físico e nutrição pode começar aí Nataniel olha primeiramente eu vou fazer só uma correção né infelizmente da sua lista nós deveríamos tirar aí o nosso garoto brasileiro né por quê porque até agora pouco mesmo quando a gente viu naquele primeiro jogo da seleção ele estava acima do peso e como você mesmo falou no início da da nossa aula o Cristiano Ronaldo mesmo se mantém mesmo no período em off né no mesmo período de férias e aí o Neymar teve um um aumento aí da sua massa de pós um pouco acima do normal para um sujeito do nível dele acho que é importante tem que ter essas escapadas não é não Marini eu também acho mas eu concordo que o Neymar tinha que estar na lista dele porque querendo ou não dos brasileiros ele acaba sendo o que desponta a gente gosta muito dele se Deus quiser ainda vai conseguir ganhar a Copa do Mundo para ser o melhor do mundo né vamos esperar eu acredito que possa acontecer mas rapaz falando dessa forma eu vou colocar um jogador que não está mais nativa certo é aposentado há pouco tempo faz dois ou três anos para mim o jogador que tinha mais empenho que eu já vi assim não de de conhecer porque eu não conhecia até posso falar de algum que eu já trabalhei mas eu vi o Zé Roberto cara esse aí é fora da curva de verdade aí você colocou até hoje né sim cara até hoje ele treina até hoje ele tem a dieta dele tem os esportes dele o cara nunca está parado você vai ver uma tem a mente de atleta você vai ver uma entrevista ele aposentou 2017 ou foi 2018 não lembro sim cara ele ali é fora da curva de verdade admiro muito o Zé ele é muito benquisto aqui por nós também e aí Aline o que você acha quem você coloca aí no no pódio assim do cara mais disciplinado nutricionalmente falando tirando esses três e agora o Zé né eu sou fã do Embapim eu acho que ele desde cedo desde novo ele tem uma cabeça muito profissional eu acho que por tudo que ele passou principalmente a gente quando a gente vai estudar a história dele a gente sabe que ele passou muita dificuldade na vida e ele sempre quis dar esse retorno pra mãe eu sou super fã dele eu acho ele um cara extremamente jovem mas com uma cabeça extremamente profissional sempre foi e eu ainda coloco um segundo eu coloco o Salah porque a gente sabe que as restrições da religião dele principalmente a questão do Ramadã poderia influenciar muito na questão esportiva dele a gente vê que não tem influência o cara ele é disciplinado ele é atleta independente do jejum do Ramadã então eu coloco os dois como dois atletas que eu colocaria o cinco de ponta e o seis de ponta na verdade que a gente já viu recentemente eu acho que esses seis a lista estaria muito bem colocada não é à toa que esses dois entram num rol aí dos melhores jogadores da atualidade também sou muito fã muito fã mesmo são exemplos não só de jogadores de futebol mas exemplos de atletas também gente super obrigado pela participação dos dois a gente vai ter um momento aqui só nosso agora depois que encerrar a live mas muito obrigado até você que assistiu que acompanhou até aqui que ficou com a gente até aqui eu acho que a mensagem que fica hoje é cara é um privilégio trabalhar com futebol é muito bom trabalhar com futebol porque você acaba saindo muitas vezes do profissional e entendendo que existe uma pessoa ali que você pode ajudar porque você também é uma pessoa e enfim futebol ele vai te exigir tudo mas eu acho que para quem está disposto é uma estrada maravilhosa uma estrada que nem sempre terão louros sempre algumas vezes terão uns espinhos também mas com certeza é muito gratificante muito bom viver para o futebol pelo futebol e do futebol muito obrigado Aline muito obrigado Nathaniel por tudo que vocês falaram aqui por tudo que vocês trouxeram obrigado a você de casa que assistiu tenho certeza que você ganhou muito conhecimento muita bagagem muito ânimo para correr atrás do teu sonho e realizar o seu sonho com certeza é o nosso sonho por isso que nós estamos aqui hoje para te trazer esse caminho que é trabalhar com futebol um beijo amanhã tem mais papo tem mais assunto sobre nutrição espero você aqui no mesmo horário e até amanhã fiquem com Deus nós somos o Futebol Interativo forte abraço